Agora um caso assustador que vem do Vale do Jequitiõe. Presta atenção aqui. Ó, um homem, ele confessou à polícia, ele confessou à polícia ter matado uma idosa, essa senhora que aparece lá, olha lá, maninha, e jogado o corpo no rio. Gente do céu. Gente do céu. O crime foi registrado na comunidade de Lagoa do Engenho. Gente do céu. Como é que pode, gente? É muita maldade, né? Quando eu vi esse caso espelhado, é muita maldade. 85 anos, né? Ô, Fantoni, tudo ok contigo? Fala pra mim sobre esse caso, meu amigo. Lá no Rio era só aí que a senhora foi jogada. Você vai contextualizar pra gente direitinho? A notícia não é nada boa, né? Mas o fato do homem ter confessado, pelo menos a justiça vai poder tomar uma providência. Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Vamos aos detalhes, Nicomédi. O requinte de crueldade desse crime vai muito além do que você já disse. Esse crime que aconteceu na comunidade de Lagoa do Engenho, na divisa dos municípios de Francisco Badaró, com Virgem da Lapa. O cidadão preso já está à disposição da justiça. E o corpo de bombeiros está à procura, o corpo de bombeiros de Araçói está à procura do corpo da idosa de 85 anos. Ela não foi encontrada o corpo. O detalhe é que essa senhora foi assassinada como? O suspeito de 45 anos colocou um saco, um saco plástico na cabeça dela e ainda a golpeou com uma pedra e uma faca pra tirar a vida dela. E em seguida, ao ter a certeza que ela estava sem vida, que ele consumou, a promessa que ele tinha feito, ele jogou o corpo dela dentro do rio. O homem foi preso pela polícia militar e esse crime vai ser investigado pela delegacia de Minas Novas. O cidadão está no presídio de Capelinha. Segundo informações, esse cidadão, que era vizinho da vítima, ele já tinha ameaçado a idosa, a dona Ana, várias vezes, disse que a mataria, isso porque ela não aceitava o fato de que ele plantava maconha perto da propriedade dela. E, por conta disso, ele, no último contato que teve, ela havia saído para ir à mercearia e aí ele reiterou a ameaça que iria tirar a vida dela e jogar o corpo dela dentro do rio. A partir daí, ela não foi mais vista, os familiares começaram a fazer buscas. Como não conseguiram encontrar, a polícia foi acionada e agora vem esse desfecho, né, Comércio? Então, um cidadão de 45 anos, que tinha na casa dele droga, armas, munições, quando foram cumpridas as buscas, ele cumpriu a promessa de tirar a vida da idosa por asfixia, colocou um saco na cabeça dela, golpeou uma idosa de 85 anos, quase o dobro, quase o dobro da idade do suspeito e ainda com uma pedra e faca. Nicomédias, haja requintes de crueldade nesse crime contra uma pessoa totalmente indefesa, um crime premeditado, calculado, planejado, com todas as circunstâncias. O tribunal de júri, realmente o promotor, vai ter que, não vai ter muita dificuldade para encontrar as justificativas e as qualificadoras para esse crime no dia do julgamento desse cidadão, Nicomédias. As dificuldades aí ficaram a carga da defesa, né, Fão Antônio? Porque é meio cruel, motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, a questão de lançar o corpo no rio, né, pode configurar aí até uma ocultação de cadáver, não sei, é um conjunto de coisas, é um conjunto de coisas, né, usar o meio para encobrir um crime, pode categorizar isso, né, é porque sumiu o corpo numa expectativa. Apesar que a jurisprudência mudou um pouco nesse sentido, muito a partir do caso da Elisa Samúdio, né, aquele crime bárbaro que marcou Minas Gerais e o Brasil, aí não há mais a necessidade assim da presença do corpo, mas subentende que quando a pessoa toma essa iniciativa de executar a pessoa e sumir com o corpo, é porque ela está tentando encobrir o crime de homicídio. Tudo isso vai ser colocado lá, a caneta vai pesar.